Bom dia, saindo aqui do bairro Ponte Preta, o fino, olha que céu lindo, olha o solão ruído. É, olha o nascer do sol, olha que coisa mais linda, e vamos seguindo aqui para Tocos do Mogi, Caminho da Prece, vamos, agora essa parte daqui para frente, dizem que vai ter bastante subida hoje. Então vamos subir, e a sobra sempre acompanhando a gente, olha o Tucano lá em cima, olha o Tucano, coisa linda de Deus. Pense num lugar bonito. Aqui fica uns boizinhos confinados. Boi, boi, boi. Olha eles aqui. Vamos lá, João. Bora, João, para Tocos do Mogi. Bonito, né? Bonito, bonito. Olha, olha. Olha lá. Olha, tratando dos bichos. Tratando dos bichos. Sem tempo ruim, né? Esse caminho é muito bonito. Bom dia, irmão. Tocos do Mogi. Ero Mbabida, por que tem a saisão? Ok, tem a saisão. É, tem a árvore. Vamos mais aqui Bom dia, bom dia Já curtiu Obrigado, olha a risadinha Olha a risadinha Dá risadinha, dá Dá risadinha, dá Olha a risadinha Olha a risadinha Olha a risadinha Vai a risadinha pro toque do Mojim Sem vergonha Dá risadinha, dá risadinha Dá risadinha Ai, que dó Com risadinha Aqui é a primeira plaquinha Do caminho da prece Vamos para a direita Então Nossa, eu estou indo comer poeira É Meu olho, cara Eu trouxe um colírio aí Só tinha umas duas gotas Eu tenho que... Meu óculos de sol eu quebrei ele Eu fui enrolar ele na... Na brusa Para colocar na mochila Enrolar não, eu esqueci que ele estava em cima da brusa Eu fui enrolando a brusa Mas ele estava dentro e quebrou ele Mas essas horas sim é bom óculos Tanto para o sol como para a poeira Olha que lindo Olha aí Prontinho para... Para sementear ela, ó Milho Então já está cheio de milho aí, ó Já está tombado já, né? Já Terra tombada Solo sagrado Chão quente Bom dia, bom dia Bom dia Esperando que a semente Venha te cobrir de flor Também minha alma Ansiosa espera confiante Um corregosinho aqui Aqui, ó É couve, couve, né? Não É brócolis Ah, é brócolis Aqui Já falei Aqui que é da madre? Aqui que é da madre? Vocês falam Eu moro em cantinho Ali é fazer pôs 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 Tipo uma... Uma... Um negócio de acolhimento, né? É Olha que legal Que que foi? Hein? Olha o casarão Aqui você fala que era um açougue, né? Antigamente O homem do Bolsonaro Olha que casarão bonito Aqui, olha, é do Maranjão O que é o Maranjão? Maranjão É um povoado Fazenda Santa Maria Maranjão 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 Bom dia Maranjão Maranjão é tipo assim pronto de tudo a novo lá não parece um risco é aquele lá é que o avião passou né sei lá será é peço um emoji triste aquele aquela figurinha triste um céu lindo desse aí é um ponto de caramba mas tá fechada tem gente lá não tem não, é não tem não Ponto de apoio Marciubar Olha o risco O risco Ele vai em uma posição Ele vai tirando para outra Parece que ele mudou de lugar Mas está no mesmo lugar Olha o outro Passando por cima É uma rota de avião Passou um mais embaixo Passou outro no meio E agora está vindo outro Por cima Passamos por um ponto de apoio Mas está tudo fechado Os riscos dos aviões E agora aqui a gente Para frente é a ponte branca E daqui a gente vai Entrar A direita Vamos ver o que está escrito Nessa praquinha Deus responde a prece A sua própria maneira Não a nossa É isso aí Olha que lugar lindo Vamos que eu falo Vamos que eu falo Agora ficou mais um risco Em cima O que é que foi? O que foi? Vamos seguir A curva Vamos pra lá Bora peregrino Bora Olha o cantor Olha o cantor Olha o cantor Vai voar Olha o cantor Olha o cantor O cantor dos passarinhos Mais uma curvinha Vamos que eu falo Olha o cantor Vamos para lá Olha o cantor Aí a gente passando ali pelo Agrissério A Rita tava Entrava aqui, ó Antes era bem aqui, ó Ah, era aqui E a casa dela, aquela lá? Aquela lá Aqui era o monte Aí, né, o É o mesmo rio lá Ah, o Vão de Goiçura É o sentido, eu vejo Aí a gente tava Passando ali na Agrissério E viu ela no ponto do ônibus A Tia Rita, a Tia Rita Para, vamos dar carona pra ela Bem onde o Nova Europa parava Aí ela Vem, Rita, vem, vem E ela fazia assim E apontava, né Vem, vem, vem Aí ela veio pro carro, mas tipo assim Acho que tanto a cara fica existindo Ela veio pro carro Mas queria dizer pra gente Que ela queria ir pro Extra Aí a gente chegou ali E foi embora A hora que a gente entrou no Santo Antônio ali Que a gente foi por ali Que eu entrei antes da Igreja do Santo Antônio Ah, cara Já começou a levar as cocadas na cabeça Mas dava cada coca na minha cabeça Para, Rita Para, Rita E a gente achando que ela tava brincando Entendeu? Aí a hora que chegou lá na Chegamos lá na No bairro lá A gente parou lá na Anice Anice Nossa, vocês trouxeram a Rita de volta A Rita saiu daqui Agora de pouco Ia lá pro Pro mercado Aí eu fui levar ela lá, né A gente levou e ainda esperou Ela comprar as coisas que ela ia comprar lá E trouxe ela de volta Aí, Rita Mas bonito o lugar, hein Ah, mas aqui que você falou também Que o Marcão tem o Titinho O parede do Marcão Tinha não sei o que Aqui no... Ah, ali Ali é o parede do Marcão A mãe do Marcão E o pai do Marcão Nasceu aqui em Ouro Fino Eu vim com o Marcão uma vez aqui O Luiz nasceu aqui Você tá doido pra vinheta na minha casa Eu vim uma vez numa casa Que o Marcão ganhou aqui Se eu não me engano É, de herança É, eu vim com ele E aí E aí E aí Música Olha os vixinhos da natureza A dele também Tomate? A plantação de tomate A plantação de tomate Olha que lugar bonito Era a fazenda, né? Era a fazenda aqui, olha Do irmão do gizho, né? O velhinho vendeu Vendeu e estava morando lá em Confidência Vendeu e estava no... Não cuida não Então essa região aqui era tudo Da família deles Nossa, plantação Tomate 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 Olha que bonito essa casinha ali Olha essas casas antigas, cara Nossa, que da onde? Essa casa eu termine várias vezes hoje Tô Camisa da frente Tirou uma foto daqui de lá Olha o canarinho Olha o canarinho Canta coisa linda Não é assim, né? É Ali uma santa Que santa Que santa será que é, né? Será que não tem o nome da chácara? Geralmente é o nome da chácara Olha 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 Vamos que vamos Para mais uma Caminhada, né? No caminho da prece Um dia bem gostoso Né? Comecei um dia Geladinho Como diz o Keké Está quente Porque aqui geralmente é muito frio de manhã Por enquanto um dia bem agradável Para caminhar Gostoso para caminhar E a gente vai chegando Chegando não, a gente está sentindo É Inconfidentes E de Inconfidentes A gente segue para Toques do Mojê Né? Logo a gente encontra o caminho da fé Lá Inconfidentes A gente encontra o caminho da fé E vai seguir Principalmente na parte central, né? Do caminho da fé A parte central da cidade Que é onde o caminho da fé Passa Aí lá Vamos ver Por onde O caminho manda a gente ir No caminho da fé Lá Inconfidentes A gente entra a esquerda Vai para a borda E da borda vai para Toques Aqui a gente Vai para Inconfidentes Vai para Toques E depois volta para a borda E esse vai ser o nosso destino de hoje Bom dia Encontrando os caminhantes Aqui pelo caminho Com esses dois aí são cinco Caminhando ao contrário Deve ser pessoas locais daqui Olha o cisne Olha o cisne Olha o cisne É bem maior? É Olha lá Olha o cisne